Bora citar, vai! Sérgio Carvalho, em primeiro lugar eu tô é tu! Não vim pra atingir uma festa bonita dessa, né? Então aí, em nome do povo ludovicense, né? Em nome do nosso presidente Osmar Filho, né? São Luís, hoje, tá podendo prestigiar essa festa muito bonita da Câmara Municipal, aberta ao público, né? Que é o importante, né? Uma festa da Casa do Povo, aberta ao público e muito importante nesse momento o povo ludovicense vir, poder vir até aqui no Rio Potim para prestigiar essa festa e ser feliz com a gente nesse momento onde a gente tá passando aí, saindo de uma crise sanitária, mas, graças a Deus, hoje a gente tá podendo tá se prestigiando e prestigando essa festa de São João, é isso. A nossa cultura popular realiza pela segunda vez a Câmara Junina, um evento não só para os servidores, mas para a cidade de São Luís, para os maranhenses também e os turistas que têm a oportunidade, através do Câmara Junina, de conhecer o que temos de melhor da nossa cultura popular, que é o nosso São João.